Música Com a trilha Zumbi você pode desfrutar do melhor passeio de quadriciclo do litoral norte Que aventura aqui Zumbi? Então se joga menina vem comigo Música Ela é responsável por todo esse passeio de quadriciclo aqui na praia de Zumbi Eliane Vamos falar né amiga, quanto tempo faz que vocês fazem esse passeio? Bom dia maravilhosa, quanto tempo né? É um prazer estar com você novamente, amo sua alegria, sua energia Fico toda arrepiada com essa energia tão maravilhosa que você consegue passar pra gente Bom dia aos telespectadores, estamos aqui para convidar vocês para o melhor passeio de quadriciclo do litoral norte Que é com a gente, trilha Zumbi Eliane, vamos falar quantos quadriciclos tem disponível? Hoje nós temos 20 quadriciclos disponíveis, então você pode juntar a sua família, sua turma de amigos Fazer a reserva um dia antes, organizar tudo direitinho e deixar o resto por nossa conta Outra coisa também, você não pode ficar de fora Existe um pacote, com certeza Vou perguntar pra Eliane, existe ou não? Existe Tirem minha dúvida Existe minha querida, existe Entrando em contato com a gente até um dia antes A gente consegue fazer um pacote bem legal, um valor promocional Maravilhoso E vocês que moram aqui em Natal, convido principalmente Pra vir conhecer essa maravilhosa praia, o nosso maravilhoso roteiro Que só aqui em Zumbi tem E a gente leva vocês para fazer a passagem no rio A gente faz as dunas, a gente segue numa trilha E chega na nossa outra praia, que é Pititinga Mais o rio Guaxinim, um lado mar, o outro rio Com as redesinhas dentro, um balanço Tem um pastelzinho de camarão, de arraia Super maravilhoso, meu povo Então não fique de fora Vem embora com a gente, trilha Zumbi Tenho certeza que você ficou com água na boca, né? E curiosa pra fazer esse passeio o mais rápido possível Então já sabe, trilha Zumbi Vem com a gente Segue lá o nosso Instagram, trilha Zumbi Vocês vão ver lá direitinho o nosso roteiro As nossas fotos maravilhosas que nós fizemos A gente trabalhou com muita responsabilidade Compromisso, tá? Para que o retorno venha Que é a satisfação de vocês, clientes E trabalhamos, gente, com muito amor Com muito carinho Com muita satisfação Seguindo as regrasinhas de segurança Então, gente Pode vir Vem criança Vem idoso Vem gestante Porque as regras de segurança A gente exige para que seja cumprida Para que a gente possa finalizar nosso passeio Todo mundo em paz Todo mundo inteiro, né meu povo? Com certeza Agora você deixa o contato maravilhoso Que a turma está querendo vir Venha Então, gente O nosso contato é o 84-999-34-8081 Falar com Gilson ou Eliane Perto de tempo não, tá? Trilha Zumbi Se joga junto com a gente As regras de segurança É manter sempre um atrás do outro Não é interessante eu fazer um trajeto E vocês procurarem passar nem que seja ao lado Principalmente depois da passagem do rio Que nós iremos para as dunas Então, um atrás do outro sempre Sem zigue-zague Trilha Zumbi Agora é uma parada aqui Para um descanso E claro que a gente vai ficar um pouco Preocupado em olhar as belezas daqui Mas ninguém melhor do que esse casal Para falar com a gente agora Sobre essa trilha Zumbi Que é seu Gilson e Eliane Vamos lá, né seu Gilson Começar com o senhor Quanto tempo estamos aqui retornando, né? É isso aí E é uma satisfação receber Fátima aqui Essa reportagem novamente Lembro que há 3, 4 anos atrás Você esteve em Zumbi A gente estava começando Hoje, com a graça de Deus Estamos com uma frota Bastante grande Estamos atendendo já duas empresas Do ramo de turismo E trazendo o povo do Brasil inteiro As agências traz para o mergulho E depois vim fazer o quadriciclo Para conhecer essas paisagens lindas Que nós temos aqui na praia de Zumbi Entre Zumbi e a praia de Pititinga Então, é uma satisfação E, digo assim O seu programa Pé Quente É um programa que A gente começou Você deu a oportunidade Seu Gilson, nosso programa É O nosso programa É, nosso programa Você deu essa oportunidade O trilha estava apenas começando E hoje Graças a Deus Já é a maior empresa De quadriciclo Do litoral norte Com a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Vamos falar Da duração do passeio Ah, esse passeio Ele sai da praia de Zumbi Ele passa no rio Punaú Faz essas dunas E segue para a praia de Pititinga É um passeio Que tem entre 2 horas A 2 horas e 20 Em média De duração Olha, o que a gente observou Durante o percurso todinho E eu estava comentando Aqui com o seu Gilson E com a Eliane É que tem um mascote aqui É o guia também Ah, peraí Seu Gilson Me fala desse guia aqui Que não quer E não quer quadriciclo não Quer vir caminhando mesmo É, esse nosso guia Nosso gerente geral Que a gente fez uma farda para ele E denominou gerente geral Ele acompanha todos os passeios Não vai em cima de quadriciclo Ele tem medo Tem medo do barulho Animais geralmente Não gostam de barulho alto, né? Então ele vai acompanhando Já conhece todo o percurso E é Aquelas pessoas que amam animais É mais uma atração Do trilho zumbi Nosso cachorrinho aí Nosso mascote Nosso guia Richard Eu estava falando com a Eliane Aqui uma coisa que chamou Muita atenção Fala aqui comigo Você falou que ele foi encontrado Nas ruas Não é isso? Na verdade Richard Não é um cachorro nosso Richard é um cachorro de rua E a gente começamos A colocar ração E água para ele A pedido de um casal De amigo nosso E aí Ele começou a fazer Todos os passeios com a gente E o pessoal fala Oi Eliane Coloca ele em cima Do quadriciclo Como você pediu Né Fátima E eu falei Não gente Ele não vai no quadriciclo Ele quer ir A alegria dele A satisfação É ir guiando a gente Você pode observar Que ele vai sempre na frente Procurando abrir os caminhos Para que a gente Passe com sucesso Né? Gente Eu acredito que a câmera Vai mostrar aí para vocês É impressionante A inteligência desse cachorro Ele guia mesmo Certo? Ele mostra quais são os caminhos E vamos voltar para o Seu Gil Está perdendo tempo viu amiga Vem aqui para a praia de zumbi E não pode ficar de fora Desse passeio aqui Faça esse convite Me ajude aí Seu Gil Então pessoal Você que é Tela espectador Desse programa maravilhoso Do nosso programa Fátima Nelo Vocês estão convidados Para entrar em contato Com o Trilha Zumbi É só você dar uma olhadinha No Instagram Trilha Zumbi Que lá tem um número Porque a gente fala O número do telefone Às vezes a pessoa não decora Então Trilha Zumbi Tem lá o número do telefone Você faz sua reserva Um dia antes Sempre um dia antes Porque a gente atende as agências Para que você não chegue em zumbi E a gente não esteja para lhe atender Um dia antes Entra em contato com a gente E você vai participar desse passeio maravilhoso Trilha Zumbi Mostrando as belezas Do nosso Nordeste Vem aqui Para o Rio Grande do Norte Na praia de Zumbi Olha e aproveitando o momento A gente vai falar aqui do Capitão Jailson Capitão da Marinha Minha amiga Ele recomendou esse passeio aqui? Eu gostaria de fazer um agradecimento Ao Capitão Jailson e família Pela indicação de ter falado do nosso passeio E eu estou aqui Aguardando Vossa Excelência E família novamente Para a gente desfrutar Do maravilhoso passeio E tem mais coisas diferentes Tem novidades E o Capitão Vem embora com a gente de novo Estou lhe aguardando Capitão o cheiro para o senhor A esposa e toda a família Afinal de contas Quero aproveitar e agradecer E mandar o cheiro Para toda a diretoria do clube Atlântico Tchau! Aqui com a trilha Zumbi, a alegria é garantida! Aqui com a trilha Zumbi, a alegria é garantida!